Deficiência de B12 pode ocorrer em até 50% dos brasileiros, sendo vegetarianos ou não. A deficiência de B12 se manifesta basicamente em dois sistemas no organismo, no sistema nervoso e no sistema hematopoético, que é o sistema de formação de células vermelhas no organismo. Os primeiros sintomas da deficiência de B12 estão relacionados à função neurológica. As principais queixas são em relação à falta de memória, foco e atenção. Conforme a deficiência vai se acentuando, pode ocorrer um aumento da irritabilidade e comprometimento da memória. Em estágios avançados, a deficiência de B12 pode alterar as células vermelhas, diminuindo os níveis de hemoglobina. Nessas condições, existe um aumento do tamanho das células vermelhas, o que caracteriza a anemia megaloblástica. Quando os níveis de B12 abaixam, é comum o aumento da homocisteína no sangue, que é um fator potente de risco cardiovascular, de doença de Alzheimer e más formações fetais. Muitos acreditam que somente os vegetarianos apresentam a deficiência de B12, o que não é verdade. A deficiência de B12 também é muito comum nas pessoas que consomem carne. Isso porque não é só a ingestão alimentar que garante a manutenção dos níveis de B12. Outros fatores também podem interferir. Procure um nutricionista ou nutrólogo para avaliar os níveis de B12 no organismo e, no caso da deficiência, a melhor forma para você fazer essa reposição.